Shingeki no Kyoji está aí na sua etapa final, hein, Geeks? E mais um que acontece, vai ter um episódio que vai ser adiado, então o que será que houve? Fala, Geek! Bruno, é que beleza? Vocês estão acompanhando o Shingeki no Kyoji? Vai no Season Part 2? Mano, tá muito top aí esse finalzinho da temporada, o pessoal tinha ficado com receio com relação ao Estúdio Mapa, que talvez eles estragassem ali o final, mas, meu, até agora, essa segunda parte da última temporada tem se mostrado bastante boa, uma qualidade de animação muito boa também, meu, não tem do que reclamar com relação à animação, o pessoal estava perguntando até se a animação tinha ficado ruim, fiz até um vídeo aqui, ó, dá uma olhada aqui, falando sobre esse ato polêmico, vamos dizer assim, mas, meu, tá saindo aí, todo domingo a gente tá tendo novos episódios, o pessoal ficou esperando também sair dublagem, achando que, meu, caramba, tá demorando, o final mês tá demorando, começou a ter episódios dublados também, e a gente tá tendo aí uma diferença de umas 4 ou 5 semanas aí com relação aos episódios que estão saindo legendados e aos episódios que estão saindo dublados, mas, de qualquer forma, a gente tá tendo esses episódios de Shingeki no Kyojin aí, toda semana, domingão, é domingo, mano, é de lei, domingo com Shingeki no Kyojin é de lei, cara, é um dos domingos melhores que tem, acho que faz parte do domingão já, de todo mundo, e aí, beleza, tá tendo esses episódios, tá tendo uma boa recepção, as pessoas estão gostando, logo, logo a gente se encaminha para o fim da obra, mas aí a gente teve essa notícia aí de um adiamento, mas como assim, o episódio 87, tá, o episódio 87 de Shingeki no Kyojin, Final Season 2, ou o episódio 12 dessa segunda parte da última temporada, vai ser adiado, tá, em uma semana, o episódio estava para chegar aí no dia 27 de março, mas o episódio foi adiado para o dia 7 de abril, agora o que não pode adiar é o like no vídeo, né, você sempre vai ter que estar deixando, já se inscreve no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhuma novidade sobre Shingeki no Kyojin, mas, beleza, foi adiado para uma semana, né, uma semana de adiamento, mas qual foi esse motivo? O que fez o pessoal lá no Japão adiar um dos episódios aí, o episódio 12, né, de Shingeki no Kyojin, Final Season 2, o motivo não é nada tão, tão pesado assim, tá, gente, teve gente até que ficou pensando, pô, se adiou, lá vem a gente ter que esperar mais um ano, não, calma, você vai esperar só uma semana, fica tranquilo, e o motivo desse ativamento é um conteúdo especial, né, na programação japonesa, vai ter algum evento especial lá no horário que passa o Shingeki no Kyojin, só por isso é que o episódio será adiado em uma semana, mas é lógico também, dá para a gente sacar, né, que os caras querem segurar mais um pouquinho o hype do anime, já que todo mundo está assistindo aí, todo mundo que consegue ter acesso a alguma forma de assistir Shingeki no Kyojin aí, está assistindo, independente de que país esteja, com certeza está acompanhando o final deste anime, que tem muita gente que acha muito top, esse final está trazendo muitos novos fãs, tem muita gente aí que quer acompanhar esses episódios e começou a assistir do nada aí, desde o início, Shingeki no Kyojin está sendo um anime que vai ficar para a história, eu estou falando para vocês, ele vai ser aquele anime que muita gente vai olhar e vai dizer assim, pô, vou indicar para você, ó, assiste esse anime, então, meu, ele é um anime que é uma obra ali que vai ficar determinizada aí, com certeza, e por muitos e muitos anos vai ser o tipo de anime que vai ser muito, muito bem indicado pelas pessoas, apesar de muita gente não gostar muito do final relacionado ao mangá, né, eu até fiz um vídeo falando se poderia ter o anime um final original, vou deixar o card aqui que você está dando uma olhada sobre isso, mas de qualquer forma, estamos aí, né, em abril a gente vai ter, na primeira semana de abril a gente vai ter o retorno dos episódios, na última semana de março não teremos episódio novo de Shingeki no Kyojin, Final Season Parte 2, porém a gente provavelmente não vai ter adiamento com relação aos episódios que estão saindo dublados, tá, então, a dublagem, já que já tinha tido uma data, vou deixar aqui o card aqui, vou dar uma olhada nesse vídeo aqui com relação a Shingeki no Kyojin dublado, mas o domingo aí que não vai ter episódio de Shingeki no Kyojin, que era o dia 27 de março, mas pelo menos a gente vai ter um episódio novo dublado para estar assistindo, e comenta aí o que você está achando de toda a última parte, né, de Shingeki no Kyojin Final Season, o que você acha de toda essa obra aí, comenta, dá a sua opinião, fala tudo o que você quiser falar sobre Shingeki no Kyojin, deixa aí o comentário, vamos discutir sobre Shingeki no Kyojin, falar tudo relacionado ao anime, sobre a dublagem, sobre o enredo, sobre o que vocês acham que vai ser o final, se o final vai ser o mesmo do mangá, eu acredito que vai ser o mesmo do mangá, mas sempre fica aquela discussãozinha, né, E é lógico, o episódio que foi adiado foi o episódio 12, a gente ainda está no episódio 6, meu amigo, então a gente ainda vai poder assistir vários episódios aí, podem ficar tranquilos e meio que já tentar se preparar para ter um domingo aí, sem Shingeki no Kyojin Final Season Part 2, mas qualquer novidade aí sobre Shingeki no Kyojin, eu vou trazer vídeo aqui para vocês, podem ter certeza disso daí, se você gostou do vídeo, gostou de saber dessa, desse adiamento, né, que eu tenho certeza que você gostou dessa vida de adiamento, mas você gosta de estar sempre atualizado, sobretudo relacionado a animes, então deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade relacionada a Shingeki no Kyojin, não só a Shingeki no Kyojin, né, mas também sobre vários outros animes aqui comigo, fechou? Bom, ficando por aqui, e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu Ticket Geek?